Então, se eu lembro de voltar com você, beleza, então, Caluís, Caluís, aqui, então, Caluís, fala com a galera, se apresenta. É, não, tá fazendo o tempo? Acho que tá lá pra trás, tá? Bora lá, gente, um, dois, três, e vamos segurar, eu e o Lúcio aqui, hein? Vamos, 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 vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL